Humberto Martins elogia desempenho de Jade Picon em Travessia, a tela é boa, tem talento e a estreia como atriz de Jade Picon na novela Travessia, vem dando o que falar. Dessa vez foi Humberto Martins que se manifestou sobre o assunto. Ele não só defendeu a contratação da influenciadora e BBB para a trama, mas ainda elogiou o desempenho da jovem, com quem contou já ter trabalhado anteriormente. Ela é boa, inteligente, tem talento, é uma menina bacana, ela pode, ninguém ia fazer uma escolha e causar uma situação constrangedora para a pessoa. A empresa ou o projeto, é claro que viram nela potencial, pontuou o ator e liberou o país de Jade na trama de Glória Pérez. Humberto Martins elogio não teve problema, teve ideia de investarem na carreira artística, lembrando que antes daqueles eram os modelos de comercial que faziam isso. E se convida o casamento e ele mesmo, que viraram grupo ensaio de moda para as novelas como o tempo.